Então gente, no programa de hoje nós estamos falando de cultura espanhola, na verdade que a gente está querendo saber, já falamos do primeiro bloco, vamos falar mais nesse segundo, o que há da Espanha em nós, né? Se você tem algo a dizer, os canais estão todos, aí olha o Facebook e agora o segundo bloco, é a hora da delícia, estou com a receita aqui, Dom Clebinho, que é o nosso chefe convidado hoje, então ele já está, já fritou o bacalhau, quer dizer, são postas de bacalhau, para quantas pessoas que essa receita tem? Para seis pessoas. Seis pessoas, meio quilo, 500 gramas de bacalhau, filé em postas, que é o mais gostoso, né? É, o bacalhau mesmo, de verdade, né? Tá bom, aí você leva também, é, batata inglesa, cebola, pimentão vermelho, pimentão amarelo, tomate, cenoura, tomate pelado, quatro ovos cozidos, azeitona preta, ervilha, ervilha? Fresca. Ah, puseram aqui, ervilha preta, eu pensei que não sou essa, eu não conheço. Essa também não. Ervilha fresca, cebolinha, salsinha, sal, alho, pimenta do reino, louro, em pó e azeite. E aí, depois eu coloco no facebook.com.br, Brasil da Gerais, direitinho, quem não tiver facebook, manda por e-mail que a gente manda a receita, tá? Vamos lá, passo a passo. Já fritou as postas, depois? As postas, bacalhau. Depois. Agora vamos acrescentar o molho de tomate. O molho de tomate pelado. Esse não dá pra fazer, porque tem gente que adora aquela massa de tomate. Não, esse é o molho de pomodoro mesmo, foi preparado com tomate. É, gente, a gente tem que fazer caprichado, né? Ainda mais semana santa, tem que caprichar e faz o tomate em casa mesmo, né? Se bem que o tomate tá caro, horrorizado. Mas pode comprar aquela latinha de tomate pelado. Hoje em dia eu recomendo as pessoas preparar o prato, fazer o pré-preparo, dá muito trabalho, às vezes, fazer os molhos. Então, você já compra muita coisa pronta. É, justamente. Mas pode comprar aquelas coisinhas que eu acho que tá mais em conta do que comprar o tomate. Porque o tomate tá seis e tanto o quilo. Impressionante. Bom, aí depois você põe no molho, você deixa quanto tempo, chefe? Na realidade, ele vai ficar aqui cinco minutos. Sim. Porque o molho já tá pronto, o bacalhau já tá feito. É só pra dar uma esquentadinha, né? É, só pra dar o acabamento no prato mesmo. Legal. Enquanto vai ficando cinco minutos, gente, nós temos imagem de quê? Pra o professor Carlos Felipe e pro Carlos Carreteiro comentarem. Olha só agora o que que vai colocar. Isso aí não é surpresa pra mim também. Bota! Proibido, né? Só tem a Cataluña que proibiu. Probaldmente porque com essa ideia independentista, eles não querem fazer parte da Espanha. E esta festa da Estorada, em Espanha, se conhece como a Fiesta Nacional. É a única festa que nós temos que une a Espanha toda. De norte a sul, de leste a oeste, as linhas canárias, as baleares, em todos os lugares é considerada a festa nacional. Então, em todas as festas populares, que são em diversas épocas, o ano, em cada lugar, a corrida de toros sempre é fundamental, importante. O que que você acha, professor? Isso é ancestral, né? Isso vem desde, provavelmente, da época dos fenícios, que nós temos isso aí, do toro de Creta, quando estivermos gregos por lá, essa adoração ao toro no Mediterrâneo é muito forte, né? E, a partir daí, os moros que cultivaram a tourada, mais ou menos como conhecemos hoje, acabaram, né? E isso depois se popularizou e começou... Quer dizer, faz parte da Espanha, né? E faz parte da cultura espanhola... O que que você conta, professor? O que que você fala disso? É, a coisa mais estranha, quando você viaja pela Espanha, tem grandes cartazes de touradas, de touros, né? De onde se cultiva, se criam touros para as corridas, né? E é interessante, uma coisa histórica, é que na Espanha se mantém isso. Em Portugal, desde o século XVIII, as touradas foram proibidas, do jeito que nós conhecemos na Espanha, né? É, e é engraçado, tem até um conto chamado A Última Grande Tourada em Salvaterra, que conta essa história, né? E, aqui no Brasil, nós herdamos isso. Nós herdamos aqui as touradas, mas a tourada aqui, ela tem um sentido mais lúdico do que na Espanha, né? Mas, eu conheci muito toureiro ainda no Brasil, conheci muito toureiro, ainda tem... Na Espanha tem essa tourada, que ela tem todo um ritual, é quase que uma litúrgia religiosa, né? Uma tourada, né? Sim. Agora, nós temos outras manifestações, que inclusive não foram proibidas, né? Na Cataluña, que eles soltam uns touros em uma praça e correm atrás. É, isso que teve aqui no sul do Brasil, acho que em Santa Catarina, foi proibido, não foi? A farra do boi. Foi proibido, não foi? A farra do boi é proibida. Pois é. Em Espanha é popular, e o lugar mais popular dessa farra, parecido, é lá na Cataluña, né? Entendi. Ou seja, não é por preservação do bem, do animal. Maior é em Pamplona, né? Não, Pamplona é quando soltamos todos aí na rua. Exatamente. É diferente, né? Agora, me conta uma coisa. Antes... Você terminou? Não. Então, vai, termina. As touradas não ficam restritas hoje em dia, a Espanha, né? Boa parte da França, o milho francês, todo, tem tourada. Muitos minis, aviões, tem grandes corridas de todos, né? Que nós chamamos, e tem grandes toureros. E na América do Sul, e na América Central tem, México, Colômbia, Venezuela, Equador, Perú. Tem grandes férias, tem muitos toureros, tem gado, se cria aqui. Entendi. Agora, vem cá, daqui a pouquinho você vai contar, Carlos Carreteiro, a sua história de milho verde, que a gente não pode deixar. Vamos que voltar para a cozinha aí, Dom Clebinho. Vamos continuar. Cinco minutos e passaram. E agora, o passo a passo... Vamos colocar a cebola, os pimentões... Esse fogo seu está baixo demais, não está não? Está certo? Não, eu podia estar mais forte, né? Uai, mas é porque não colocou no mais forte? Não, ele está no forte. Está no forte? Esse fogão, é esse aqui que está no forte, olha. Não, esse aqui também, esse aqui é o primeiro, né, Mim? É. Aí vai. Então tá, aí você vai colocar a cebola. Cebola. Vamos lá. Se não, dá tempo de fazer a receita, Uai? Não, mas vai dar. Nossa, gente, bacalhau é tudo de bom, não é? É. Eu sou apaixonada. Me conta, você cozinha desde, você tinha 18 anos? 18 anos. Profissionalmente, eu comecei a cozinhar aos 30 anos. Mas, na minha casa, eu casei muito novo a primeira vez e já cozinhava. Já casou quantas vezes, Chef? Eu estou no décimo casamento. Hã? Estou no décimo casamento há seis anos. Você jura que é verdade? Casamento mesmo, é. Casamento? Décimo? É, esse aí foi o primeiro. Agora é o último, né? Eu até lancei um livro em 2004, quando eu voltei para Belo Horizonte. Quantos desencontros são apaixonados sem limites. Que eu contei os meus 128 grandes amores vividos. Ah. Seu coração enorme, hein, Chef? E eu estava casando pela sexta vez. De lá para cá, já falou mais quatro. Meu Deus, mas que coisa boa. Eu não dou muita sorte com as mulheres. Não, você dá muita sorte. Eu acho que você dá muita sorte. Como que encontra tanto amor assim? A profissão que eu trabalho com restaurante, com noite, o que acontece? Elas vão perdendo a paciência. No começo é só qualidade. Depois vão descobrindo os defeitos e vão abandonando. Tanto é que eu estou com um livro que eu vou lançar esse ano, meu terceiro livro. O título do livro As Mulheres Não Tem Coração. É mesmo? Eu estou contando só histórias minhas, verídicas, dos meus relacionamentos. Como que tem sido difícil essa busca do verdadeiro e grande amor da minha vida. Nossa, mas você está fazendo a sua parte, Chef? Mas há seis anos agora eu estou muito bem casada. Você não está fazendo a sua parte. Bom, está bem casado? Então está, eu acho. Com o teu companheiro aí que está me tolerando muito bem. Ah, então está. Mas olha aqui. O negócio é o seguinte. Já que está aqui quase pronto, gente, música espanhola. Que coisa mais romântica, não é? Vamos lá. Roda aí. Roda aí. Roda aí. Paco de Lutia, é? Bom, isso que fica como homenagem, porque está, faleceu recentemente. Recentemente. E foi uma perda enorme para a música flamenca e para a música universal, não é? Com certeza, com certeza. Agora, me conta. Capo Carreteiro. O que você encontrou lá em Milho Verde, que fica entre Conceição do Mato Dentro e Diamantina? Encerro. Eu fui lá na Procissão de São Sebastião. Aí o Carlos Felipe me contava que tinha um grupo que cantava, tocava tambores e umas meninas que dançavam. Não sei como se chama essa formação. Então, no princípio, eu fui escutando a música, mas não prestei atenção, não é? Escutava tambores, batucadas, essas coisas. E teve uma hora que prestei atenção em uma letra. E estava se referindo à Batalha de Lepanto. Eu falei curioso, porque a Batalha de Lepanto foi uma batalha que foi liberada por Espanha, não é? Com os países, com os reinos, que praticamente eram todos os espanhóis, as ordens do Papa, na época, que era contra os turcos, no Mediterrâneo. E Lepanto é uma bahia que tem lá, que é a Bahia de Corinto, atualmente. Na Grécia. Na Grécia. E foi uma batalha que durou três horas. E aí que acabaram com o domínio dos turcos no Mediterrâneo. Agora você está contando isso. Que interessante, não é, professor? Quer dizer, olha aí, a gente vai vendo a influência espanhola em nós. Ele foi ver isso em um distrito, em uma cidadezinha bem pequenininha. O que você fala mais dessa questão da Espanha em nós? Na verdade, na verdade, o Carlos tem toda a razão ao falar isso, porque a batalha... Só um minutinho, olha aqui o prato. Ele já colocou ervil, só um minutinho, professor. Já colocou a cenoura, olha a beleza do prato. As cores, né? Não, porque você vai colocando uma coisa, coloca tudo junto, né? Olha a beleza. Não, e o cheiro, né? Daqui a pouquinho eu vou fazer, nós vamos fazer o sacrifício experimental. Aí conta, professor, vai. A batalha de Lepanto, ela foi muito simbólica para a igreja católica e para a Europa, porque ali se imprediu o prolongamento das invasões turcas e mouras sobre a Europa inteira. E aí ele decretou uma festa para Nossa Senhora, que teria sido a grande padroeira. E esta lembrança da Nossa Senhora está presente na nossa cultura, não só com a Nossa Senhora do Rosário, mas com vários nomes dados à Nossa Senhora. Então, o que o Xará ouviu foi exatamente essa referência ao fim do domínio turco, da invasão turca, graças à proteção da grande senhora, mãe de Deus. E o que mais que tem no nosso dia a dia da cultura? A festa é, não é? Essa coisa de cochilar. Eu não diria só espanhola, não. Ela existe também entre as etnias negras, com muitos costumes. É, né? Então, é uma mistura aqui no Brasil. Você tem que ter na Europa e isso na Espanha é tão marcado. Agora, há um detalhe interessante que é bom lembrar. É o seguinte, a Espanha foi o terceiro país até hoje em fornecimento de imigrantes para o Brasil, depois de italianos e portugueses, são os espanhóis. Agora, engraçado que a hora que você estava falando de Barcelona, que se houvesse a separação, a Barcelona é muito importante para a Espanha, Santos, porque quando os espanhóis chegaram aqui, gente, eles iam ou para Santos ou para Salvador ou Rio de Janeiro. E Santos chegou tanto, chegaram tantos espanhóis que a cidade ficou conhecida na época como a Barcelona brasileira. Não foi isso? Agora, e um detalhe interessante, que a maior parte dos espanhóis que vieram para o Brasil, eles não se deram bem, por exemplo, na cultura do café, como os italianos. Eles foram todos comerciantes, a maior parte é comerciante. Pequenos ou médios comerciantes? Não, tem por exemplo, sim. Agora, na Bahia, se deram bem na cultura do cacau. Sim. Sim, na Bahia, Salvador, assim, de um banho. Um detalhe interessante, em Belo Horizonte, o número de restaurantes que foram criados e fundados por espanhóis. Diga, pai. E muitos, Los Remos, Albamá, El Cordobés, tudo isso espanhóis. E os espanhóis famosos? Eu estou lembrando agora do senhor Olímpio, e pena que eu não peguei a imagem dele, porque ele já esteve no programa, já morreu, já tem um tempo, né? Durante muitos anos. Ele era garçom lá da cantina do Lucas. É, numa letra. Quem mais? Dona Olímpia? Por exemplo, a Dona Olímpia que criou o mais famoso cabaré da história de Minas Gerais. Que era o? O Montanhês. Montanhês. Eu não cheguei a conhecer. Não é da minha época esse. A tal ponto que o Carlos Drummond fez um poema com esse nome, Cabaré Mineiro, que virou filme. Muito legal. O que mais? Olha, vamos lembrar o senhor Antunha, que era o da charcutaria Flor de Minas. Ah, conta o caso do senhor Antunha, que eu achei essa coisa mais linda, de delicadeza, né? De gentileza. Ele era um ponto de encontro que o Belo Horizonte tinha na Rua da Bahia, né? E o senhor Antunha, ele adorava a Espanha como adorava o Brasil. E toda vez que ele via um espanhol que ia voltar para a Espanha, ele pegava uma caixa de charutos e falou assim, ó, você vai levar para o primeiro espanhol, primeiro, ao chegar em Paris, qual lugar que você for, o primeiro espanhol que você encontrar, você dá isso aqui, um presente meu. Ah, olha que coisa, né? Isso é lindo demais. O que mais? Nós estamos chegando ao final do programa, já quero conversar aqui um pouquinho. Também que vale a pena ressaltar, nas profissões, o pessoal que trabalha a pedra, os canteros, né? Que tem muito, e hoje tem muita marmoaria que são de espanhóis. Ah, sim. E uma das mais famosas no início eram os irmãos Muradas, irmãos Muradas, que era pedra também, para a construção de Belo Horizonte. Que legal. Agora vocês estão falando... É. O Raquel, coloca a música espanhola aí, nós temos Ruliglesias. Só Ruliglesias, antes eu tenho que terminar. Novinho, olha só. Eu quero ser tanto, terra do meu pai, quero as tuas ribeiras, que me fan lembrar, os teus ollos tristes, que tan me chorar, un canto a Galicia. Ah, delícia, Ruliglesias, né? Gente, olha aqui, a produção esqueceu de trazer prato, garfo, essas coisas. Eu vou ter que experimentar com uma colher. Não tem problema, né, professor? Comer com colher também é bom. Não, bom demais. Gente, maravilhoso. Olha só. Tô calado, não vou falar de boca cheia, não, chefe? Obrigada. Aonde que é o seu restaurante? O restaurante é na Floresta, na Avenida do Contorno, 1636. Chama Dom Grill. Dom Grill, do Dom Chefinho. Quer dizer, a pessoa quiser, vai lá. Depois você vem ensinar a gente a fazer galinhada? Vem. O programa vai mudar um pouquinho, mas aí você vem na outra cozinha que a gente vai arranjar. E todos são convidados aí lá, comer uma galinhada, por conta de Dom Grill. Não, não é bem. Não, não é bem, deixa eu ver. Não, não é bem. Não, não é bem. Não, não é bem. Não, não é bem, tá bom também. Obrigada, tá, gente? Obrigada, viu? Maravilhoso. Diga pra vocês fazerem aí na Semana Santa. Obrigada, Carlos Carreteiro, obrigada. Gente, programa de amanhã. Me fala uma coisa. Você acha que mulher gosta de apanhar? Fala a verdade, se mulher gosta de apanhar. Tem muita gente que acha que mulher fica com o marido muito tempo e ele bate, ela fica com ele, é porque ela gosta de apanhar. Não, não, não. Vai ser o programa de amanhã e com Paulinho Pedrazo. Nossa, aí, não. Aí você vai dançar, ele fica dançando aqui o tempo todo, vamos dançar. Tchau, até amanhã, gente. Tchau com Deus. Obrigada, viu, chefe? Tchau, tchau.